Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje eu vou falar de um assunto no mínimo comum vai, digamos assim. Eu vou falar um pouco sobre hate e é o seguinte, caramba meu nubank é quem tá com problema, bom enfim. Eu vim falar sobre haters na internet e antes que confundam as coisas aqui, os haters não são necessariamente as pessoas que discordam de nós na internet. Até porque tem uma relação de parceria mesmo, por exemplo, com o Romanha, que é um cara que estuda marxismo, que é um cara que tende a concordar com as teorias do marxismo. E ainda assim, nós temos uma relação, assim, eu diria de amizade mesmo, sabe? Ele é um cara muito maneiro, ele é um cara muito bacana, já apareceu em várias lives, tanto aqui no canal quanto em outros lugares e tal. E é um cara super gente fina, cara, é um cara super maneiro. Agora, existem pessoas que eu discordo, certo? Eu discordo violentamente, eu discordo, assim, de uma maneira não civilizada, que a gente não discute de uma maneira legal, que a gente discute um com raiva do outro. E ainda assim, não são haters na internet, são pessoas com as quais eu discuto. Tanto é que teve, agora que eu comecei a filtrar, né, eu já tenho um tempinho, os comentários do canal. Tem muito comentário que fala a merda que eu aprovo, ou que fala alguma posição contrária que eu aprovo pra discutir. Ou um cara que eu quero pegar de santo, realmente, como recentemente. Pra mostrar um tipo de postura que eu não quero que nem meus inscritos tenham, certo? Mas ainda assim, são pessoas que fazem comentários esporádicos, né? Agora o hater em si, é o cara que vai lá em vários vídeos e ele vai lá te xingar, ele vai lá falar mal, vai falar um monte de bosta, repetir o mesmo comentário, etc. E é um cara que recorrentemente vem ao seu canal, certo? Aí eu tô fazendo uma definição minha e tal. Mas tem uns caras que, com uma conta, ou com mais de uma conta, vem aqui no canal e começam a xingar em alguns vídeos, certo? E tem haters que simplesmente vão embora. Mas isso faz parte da internet, sabe? Eu tô na internet há muitos anos, desde quando eu era um pré-adolescente, talvez até mesmo antes, sabe? Desde quando eu comecei a ter aula de informática no colégio, no fundamental, antes do ginásio, eu já comecei a mexer com a internet, certo? E uma parte de você crescer na internet, é que ao mesmo tempo que tem mais pessoas que acompanham você e gostam de você, cresce o número de pessoas que te dão hate. E é normal, porque as pessoas discordam e existem pessoas filha da puta no mundo e na internet. Não seria diferente, principalmente quando você tem o anonimato, que dá esse tipo de possibilidade pra pessoa, né? Então, existem uns caras que ficam enchendo o saco e tudo mais, mas pra mim é muito fácil. Eu recebo um comentário de hate, às vezes eu recebo um comentário que eu sempre penso, e falo, meu, vale a pena provar isso daqui pra algum tipo de discussão, ou é alguma coisa que eu já falei, ou é algum argumento redundante, ou é uma perda de tempo, ou eu vejo que essa pessoa já não tá na disposição de mudar de opinião, porque é uma pessoa que já fala como se fosse dona da verdade, como se fosse dona da verdade, e não vale a pena discutir com essa pessoa. Às vezes eu falo, hum, não tenho certeza, mano, vamos aprovar e tal, a gente dá corda pro cara, até chegar a um ponto que fica insustentável e improdutiva a discussão. Então tem comentário que eu não aprovo, alguns realmente que eu falo, mano, preguiça, porque eu já falei 40 vezes desse assunto e não é nenhum vídeo sobre isso e tal, ou é alguma coisa que eu já desenvolvi ou que leva muito tempo pra desenvolver, eu sei que isso vai ser longo e tal, e de repente a pessoa também já tá com aquela... Não é bem uma filodoxia, porque a filodoxia é um negócio que você vai descobrindo ao longo do debate, da pessoa ser apegada à opinião e a pessoa fazer um twister mental pra manter a mesma opinião. Mas eu vejo quando... eu pondero, né, quando vale a pena e quando não vale a pena entrar em um determinado assunto. Então simplesmente por falta da pessoa discordar de mim não é o suficiente pra eu remover um comentário, pra eu não aprovar um comentário, né, tem uma série de fatores. Mas eu tô filtrando justamente porque eu quero, simples, é meu canal e tal, e me poupa muita dor de cabeça, tá certo? Eu posso ter errado, whatever, mas não significa que eu esteja fechado ao debate, tanto é que eu aprovo vários comentários de pessoas que discordam de mim. Tipo, isso não é problema nenhum. Mas uma coisa que me chama a atenção, não das pessoas que discordam de mim de maneira geral, mas dos haters, é essa insistência, sabe? Porque assim, ninguém tá vendo o comentário do cara, né? A única coisa que eu penso quando eu olho um comentário do hater, eu falo, Será que eu aprovo? Será que eu tiro? Será que eu uso de santo? Uso de uma pessoa pra usar de exemplo? Removido. Simplesmente removido. Certo? Então é mamaco. Pra não falar a palavra certa, né? Whatever. Mas aí eu vejo que tem alguns caras, que é a mesma conta, que volta a comentar. Ou que volta a comentar a mesma coisa, né? Ou que vai me xingar, coisa do tipo, em outro comentário, em outro vídeo, né? Ou um cara que toda vez que eu lançava vídeo, agora até parou, o cara vinha e comentava xingando. Ou comentava com a impressão do que ele tinha sobre a minha posição política, né? Que eu já deixei claro, já fiz vídeo sobre isso. Enfim. Eu sou um cara bem reaça, né? Mas as minhas posições econômicas, né? E dos meus estudos, que não pararam, e eu estou disposto a mudar de opinião, tanto que eu já mudei de opinião sobre muita coisa. É um resultado de um longo estudo. Existe lá aquilo que aquele autor escreveu lá, Mente Moralista, acho que é Jonathan Haidt, que ele fala que nós temos já uma tendência a escolher um determinado tipo de posição, e aí o nosso processo cognitivo só vai na direção de justificar aquela posição. E eu não discordo, né? Mas eu não acho que isso daí é uma coisa rígida e determinística. É algo que dá pra gente mudar se a gente se provar errados e estiver disposto a abandonar a filodoxia e buscar a busca é foda, né? E estar disposto a buscar pelo conhecimento, né? Mas eu quis fazer esse vídeo sobre o hate, que é o seguinte, não é nem mensagem pra hater, porque hater vai continuar sendo hater ad eternum. O cara não tá nem aí e as emoções falam mais alto que a razão. Mas uma coisa que é interessante é que a pessoa, ela se destrói por dentro, sabe? É uma pessoa que, mano, continua buscando aquela pessoa que ela odeia, continua indo atrás dos vídeos, continua gastando energia e o tempo útil da vida dela, indo atrás da pessoa que ela dá hate na internet, sabe? Então, isso é uma mensagem, eu diria, pros meus inscritos, pras pessoas que acompanham nos podcasts no Spotify, que eu acho que é minoria, mas pessoas que me acompanham em geral na internet, toma cuidado pra você mesmo não virar um hater, num cara que às vezes é comunista, coisa e tal, e assim como esses haters que ficam lambendo o ovo de comunista ou de economista desenvolvimentista, não seja você um cara que tá lambendo o meu ovo, busque você mesmo estudar, pra não ser que nem esses caras, entendeu? Não esses caras que eu tô falando da esquerda no geral, mas esses caras que dão hate, que perseguem canais, que etc, não alimenta a sua alma, não alimenta a sua mente com raiva, com ódio, e ódio em direção a uma pessoa, tá? É lógico que eu faço brincadeira, que às vezes eu sou meio molecão aqui de fazer meme, ou zoar o nome de alguém e tudo mais e tal, e tem algumas coisas no comportamento de alguns caras que eu respondo aqui que me incomodam profundamente, mas esses caras, eles não realmente fazem diferença na minha vida, a ponto de eu ficar perseguindo o canal deles ou coisa do tipo, entendeu? São pessoas que pensam diferente de mim, e ainda bem que existem, porque a gente consegue discutir ideias, certo? Até porque as suas ideias, elas tem que ser postas a provas com ideias opostas, certo? E a gente fazer uma análise, e tentar melhorar a maneira com a qual a gente pensa, mas não a maneira com a qual a gente defende uma opinião pré-concebida, mas saber o que é lógico defender o que não é, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo rápido, eu já estava devendo vídeo aqui no canal, eu já estava planejando fazer alguns vídeos essa semana, mas eu estava realmente muito cansado, e agora que eu vou ter um mini feriado de carnaval, não vou emendar tudo, né? Vai ter tempo de eu produzir mais conteúdo aqui no canal, mas eu vou tentar focar um pouco mais aqui, em tirar um atraso aqui, porque eu dei uma queda de produtividade, né? Nas leituras e estudos de maneira geral, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham todos um bom feriado de carnaval, se você acompanha o meu conteúdo e gosta dele, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá certo? Vira e mexe quando quiser assistir conteúdo meu, vem verificar também que às vezes o YouTube não entrega os vídeos direito, né? Até porque o YouTube também tem uma agenda política, então eu não sei qual é o meu alcance aqui no YouTube. Se você gosta de música e tudo mais, acesse o meu canal do Odissi, eu vou ver se eu deixo ele aqui na descrição desse vídeo, que eu fiz um react de Linkin Park recentemente, e o YouTube ele dá strike, essas coisas e tudo mais, e o Odissi eu tenho a possibilidade de upar esses vídeos, que ele não... Se você estiver no Spotify, é só ir no meu canal do YouTube, Metalnomics, tá? E aí vocês vão poder assistir o vídeo, porque o YouTube até liberou o vídeo, mas ainda estava com restrição de copyright, não sei o que, e pra não ter problemas com flag no meu canal, perda de alcance, shadowbunt, etc, eu deletei o vídeo do YouTube, e deixei ele apenas no Odissi, tá bom? Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, e se você não acredita em Deus, fica com a força do Luke Skywalker. Forte abraço.